Ele é tarólogo e ele vai falar pra gente agora sobre o nosso signo. Você quer saber o seu signo? Tenho certeza que você quer saber. Então vamos chamá-lo agora, ele maravilhoso, Daniel Atala! Oi Daniel, seu lindo! E lindo, além de tudo! Eu tô aqui com vocês. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, tudo ótimo. Nessa semana que a gente vai ter que ficar bastante atento. Então tem que começar essa semana já no ótimo, né? Ai que legal, Daniel. Gente, olha, o Daniel, ele vai falar sobre energia e sobre signo. Mas na rádio a gente já vai começar a falar sobre os signos. Porque é tanta gente querendo saber. Porque o Daniel, ele é o maior astrólogo do Brasil. Além de tarólogo, enfim. E aí as pessoas já querem saber o signo delas. Então, posso começar falando de signos e aí depois a gente fala de energia, da semana e coisas boas? Pode. Vamos começar então. Vamos começar com o melhor que você quer dizer. Não, com o primeiro. O melhor. Quer que eu vou falando e você vai falando? Manda pra mim. Então vamos começar com Arias. Ariana e Ariano. Pra essa semana você tem uma fase muito boa pra iniciar coisas. Pra conquistar objetivos antigos. E pra desenrolar problemas. Aquela situação que tá problemática, que tá tensa. É uma semana pra você investir nisso. É uma semana boa também pra venda de casa. Pra compra de casa. E também pra conquistar um emprego. Então, aquele que tá querendo buscar um emprego. A melhor área pra Ares é o dinheiro. Boa. E pro signo de touro? Tá na hora de buscar equilibrar o coração. Porque existe um processo familiar um pouco tensionado pra essa semana. Que existem aí certos conflitos pro signo de touro. Mas, pra toda taurina e taurino, do lado amoroso. Aquele que é entre duas pessoas. Ou até consigo mesmo. Vai tá super em alta. No trabalho, vai ser uma semana desgastante pro signo de touro. Mas uma boa dica aí é focar em se equilibrar. Em acalmar perante ao sono. Descansar um pouquinho. Porque o corpo taurino vai tá um pouco cansado. Então, relaxa e curte o amor. E pra quem é de gêmeos? Tem que ser mais flexível essa semana. Porque essa semana ela vai tá mais tensa. Ela vai tá mais agitada pro signo de gêmeos. Então, é legal ter mais flexibilidade às coisas. Já no lado profissional, apesar de cansativo também o lado profissional geminiano. Vão ter oportunidades boas. Então, preste atenção nas propostas. E quem tá procurando emprego, é uma semana muito boa pra conquistar. Agora, o signo de câncer. Câncer tem que olhar praquilo que não tá funcionando. Câncer tá na hora de cortar algumas coisas que estão meio estagnadas. Que estão paradas. Sabe aquele momento que você fala assim, não, eu preciso me livrar disso? É a hora. E isso vai abrir portas pro signo de câncer. Em todas as áreas tá equilibrado. Não tem grandes conquistas nessa semana pra canceriana e pro canceriano. Mas tem sim essa responsabilidade de cortar o que tá bloqueado. Agora, o signo de leão. A leoninha e o leonino tem que deixar o medo de lado. Sabe? Investir na área sentimental. Trabalhar o seu equilíbrio. Porque essa semana vai ter muita cobrança. E as pessoas vão cobrar. E cuidado com investimentos nessa semana, a leoninha e o leonino. Não é uma semana... É uma semana mais de resguardo. Ficar tranquilo. Aproveite os amigos. Vai ser bom. Agora, pra quem é do signo de virgem. Gente, convites profissionais pra virginiano e pro virginiano. Negócios fluindo. Então, você que é de virgem, aproveita pra pegar, ligar pra aquela amiga, pra aquele amigo. Que você sabe que pode fazer uma proposta. Ou fechar negócio. É muito legal. Estudos está super favorecido essa semana pro signo de virgem. E todo e qualquer planejamento vai dar bons resultados. Então, foque em planejar e investir nas parcerias. E pra quem é de libra? Libra tá num momento de atração. Atrair pessoas. Buscar amigos, sentimentos, amor. Então, eles vão tá com mel. Então, a libriana e o libriano vão tá com mel. Então, aproveite essa semana pra conquistar coisas boas. Agora, não use esse mel pra atrair problemas pra sua vida. Então, vai devagar com isso. No trabalho, a semana tá tranquila. Escorpião. Eita, escorpião vai ter um momento de soluções. Verdades aparecerão às escorpianas e escorpianos. Então, quer dizer, presta atenção. E você que tá do lado deles e tá querendo enrolar escorpião, não vai conseguir. Porque essa semana eles vão tá com a intuição altíssima. Vão tá conseguindo achar soluções pra tudo aquilo que eles querem. Então, presta atenção, escorpião. É uma semana de boa sorte pra você. Sagittário. Sagittário. Semana agitadíssima, agitadíssima. O corpo sagitariano vai tá cansado, vai tá mais tensionado. A dica é... Calma. Vai devagar, porque a semana, nessa agitação, pode trazer problemas. E tudo que for fazer, faz com um pouquinho mais de antecedência. Não sai porrendo na empresa, porque você vai esquecer um papel. Não sai marcando um compromisso e sai exatamente na hora, porque vai atrasar o trânsito. Então, atrasos são bem prováveis pra Sagittário. É uma semana pra ficar mais calma, mais calma. Capricórnio. Assuntos de papéis. Tudo que envolver papéis, isso significa dinheiro, negociações, projetos, está super em alta. E até aqueles processos jurídicos, vale a pena dar uma ligadinha pros seus advogados. Pra falar, aí, como que tá meu processo? Ou numa venda de casa, corretor, como que tá a minha casa? Então, aquecer coisas que tenham relacionadas a papéis. Se precisa tirar um visto, alguma coisa desse tipo. Tudo isso vai trazer uma boa sorte. E naturalmente, aí o dinheiro também flui melhor. Então, Capricórnio vai tá feliz essa semana. Aquário. Manter o equilíbrio e ter atitudes firmes. É uma semana pra você se dedicar também ao teu lado emocional. Porque existem brigas no lado amoroso de aquário. Então, quer dizer, pessoas ali que vão estar se sentindo mais sensíveis, vão querer cobrar. Aquariana e aquariano não gostam de ser cobrado. Aí vai dar aquela coisa de afastamentos. Então, mantenha-se em equilíbrio, ter mais amor, mais sentimento. E, lógico, tem atitudes firmes no trabalho. Porque boas oportunidades também surgem pra aquário. Peixes. Fase de crescimento em todas as áreas da vida. Vai perceber que as coisas vão fluir, que vão sentir um crescimento. Então, as coisas vão se dar bem pra viciando e pro viciando. Presta atenção. E um detalhe muito importante. A espiritualidade de peixes vai estar em alta. Então, rituais são favorecidos. Trabalhar a intuição. Tudo isso vai ajudar muito. É uma semana muito positiva pro signo de peixes. Pra você que quer saber melhor sobre o seu signo. Também quer conhecer um pouquinho de tarólogos. Tarologia que fala? Tarologia. 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 Consegui acertar. Gente, conheça o canal do YouTube do Daniel Atala. Procura no YouTube, você que é inscrito no canal Chupim. Se inscreva também no canal do Daniel Atala. E olha lá. Dia 15 de junho. Ritual. Proteja sua energia espiritual com fechamento de corpo. Fechamento de corpo com Daniel Atala. Dia 15 de junho no YouTube. Então, se inscreva agora. Daniel Atala com dois L's no YouTube. Vamos tocar música na Metropolitana. A gente continua com o Daniel no canal Chupim do YouTube. E vamos falar de energia lá, hein? Vai lá. Daniel, querido. Olha, o signo... Todo mundo espera. E o que você falou... Foram maravilhosas... Muita coisa que bateu. A galera aqui do chat falando. É o que tá acontecendo comigo. Enfim, parabéns aí. Você é o maior estudioso aí de astrologia. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui, viu? Obrigado. Obrigado, querido. Agora, vamos falar de energia. Como está a energia da semana? Como está essa semana? Energias boas, ruins? Como que tá, Daniel? É uma lua nova. Então, essa lua nova... Deu pra perceber em cada um dos signos... Existem tomadas de atitudes que precisam ser feitas pra coisas novas na vida. Vão ter muitas oportunidades profissionais essa semana. Vai ter uma possibilidade de crescimento perante as emoções internas. Isso vai ajudar muito. Mas, em questão de relacionamentos, pode prestar atenção que todos os signos... Eu dei uma certa atenção. Cuidado com briga. Cuidado com briga. Cuidado com briga. Porque essa semana vai ter um monte de treta. Tutu vai ficar feliz, porque vai ter fofoca pra contar, entendeu? Porque treta vai ser o nome da semana pro povo. Só que pra nós, que estamos assim, que não damos fama na coisa... Guarda os seus relacionamentos pra não ter problema, entendeu? Tutuzinho! Mas tem algo mais específico que a gente tem que tomar cuidado? Os relacionamentos, é trabalho, é casa... Relacionamento. Todo mundo vai estar meio sensível, né? Então, precisa dar uma equilibrada nessa sensibilidade. Tanto é que a cor da semana é o verde. E a cor do equilíbrio. Então, dá uma trabalhada nessa cor verde. Mentaliza o verde. Ou põe uma peça verde, porque senão... Eita, vai dar problema. Bartô! Ô, Daniel! Quantos signos estão na semana de boa sorte? Estão em paz entre si? O que eles estão falando de bom pro outro? A semana de amores? É, semana de amores, mais ou menos. Eu acho que assim... Se a gente pensar, virgem tá muito bem. Escorpião tá muito bem. E peixe tá muito bem. São os três signos que estão melhores, né? Então, eles têm mais possibilidades. Agora, no geral, a gente vê que aquário tá com muito risco. Porque aquário tem uma briga aí prevista pros aquarianos e aquarianos. Então, isso não é legal. Tem que ir devagar. Porque aí a briga não vai ocorrer. Entendeu? E também, leão. Leão tá pedindo pra investir no sentimental, porque tem essa pequena dificuldade. Mas, no geral, é assim. Se a gente for calmo e equilibrar, não vai dar briga. Entendeu? Muito bem. Então, eu quero repetir. Dia 15 de junho... É, de julho. De junho. De junho agora, desse mês. Estábado agora. Exatamente. Fechamento de corpo. Proteja a sua energia espiritual com fechamento de corpo. Tudo isso vai ser no próprio canal do YouTube, né, Daniel? Vai ser no canal do YouTube. A gente já tá fazendo todo um trabalho pra essa energia. E aí, nós vamos ter no site Fechamento de Corpo os dados pra pessoa poder se inscrever, o que ela vai ter que fazer, o investimento dela. Tá tudo lá no site. Fechamentodecorpo.com.br Ai, que legal. Então, fechamentodecorpo.com.br Entra aí e já... Seja aí... Pegue uma vaga aí, gente. Pra depois você não ficar de fora, tá bom? Daniel, seu lindo, obrigado mais uma vez. Você sempre encanta esse programa. E a gente tá com inveja de... Da sua... Da sua... Da sua moradia, hein? Onde você tá agora? Eu estou em Londres. Agora é um lugar que... Ai, coisa boa. Fique. Valeu, Daniel. Beijo, Daniel. Beijo, Daniel. Beijo, Dan. Beijo, Dan. Beijo. Tchau. Que legal, né, meu? O Daniel é demais. Que cozinha linda. Que você viu. Beijo, Simfone, pajano, porto. Beijo, like, Йoko On,esso.